Pergunta da Van. E a Van, ela diz que ela tem nódulo de rádio 3 e perguntou se pode operar. Opa, já vou te responder de forma curta e rápida. Sim, claro que pode. Eu vou explicar o porquê que pode e talvez isso mude do que um bi-radio 2, por exemplo. Primeiro, antes de explicar o porquê que pode e não pode, eu vou explicar que assim, quando a gente faz um tração de mama, quando o médico que está fazendo tração no momento, está avaliando algum módulo, é difícil ele descrever nódulo por nódulo de uma maneira muito detalhada. Então, você criou-se uma pré-descrição de vários tipos de nódulos que existem no nosso corpo e aí eles ganham uma classificação urgente, módula bi-radio. Eu preciso falar essa símbolo. Eu tenho entende que o bi-radio vai de 0 a 6. E o 0 é um bi-radio inconclusivo, o médico não conseguiu avaliar direito o nódulo por algum motivo técnico ou da mama da paciente naquele momento. De 1 a 6 eles vão mudando algumas características. Então, os bi-radios normais, entre aspas, bi-radios tranquilos, é 1, 2 e 3. Então, se você tiver, se você pegou o seu ultrassom em casa, olha aí que está bi-radios 1, 2 ou 3, está tudo bem. Bi-radios 1 não tem nódulo nenhum, bi-radios 2 são nódulos completamente benignos, sem a menor suspeita de nada. Bi-radios 3 também são nódulos benignos, mas que possam ter alguma característica assim que não traz risco nenhum para o paciente, mas é um sinalzinho de alerta que liga assim, vamos ficar de olho nesse nódulo nos próximos meses. Então, geralmente quando a paciente faz um ultrassom e tem um bi-radios 3, não quer dizer que ela está com câncer, nada disso, pelo contrário, não vai fazer nada demais. Só que ao invés de um astrologista pedir para você fazer o ultrassom anualmente, geralmente ele pede para fazer esse ultrassom em um intervalo mais curto de 6 em 6 meses, semestralmente. Então, geralmente o ideal é a mulher fazer um ultrassom uma vez por ano para ver se tudo bem com a alma dela. Quando ela aparece um bi-radios 3 no ultrassom, ele pede para você, em vez de voltar ano a ano, voltar de 6 em 6 meses só para ficar mais de perto. 99% dos casos vai só fazer isso e está tudo certo. Daqui a pouquinho ele vai pedir para você voltar de ano em ano e não quer ter mais essa questão semestral. Um caso ou outro de bi-radios 3, para tirar qualquer tipo de dúvida, o mastologista pede uma biópsia, que não é nada demais também. Ele vai entrar com uma agulhazinha lá que tira um micro pedacinho do nódulo só para olhar no microscópio e bater o martelo realmente que não é nada demais. E aí, fazendo essa biópsia, você também pode fazer cirurgia. Então, o bi-radios 3 não é uma contraindicação da cirurgia, pelo contrário, é muito comum ter paciente de bi-radios 3 em consultório. A gente só pede para que você passe no mastro, para ele dar o ok. Muitas vezes dá o ok direto, outros pedem uma biópsiazinha e depois dá um ok. Mas é algo tantamente tranquilo. O lites 4 para cima, aí são nódulos um pouco mais complexos e vão precisar de uma investigação um pouquinho mais avançada aí. Mas não quer dizer que também não vai poder operar. Provavelmente vai, só vai ter um trabalhinho um pouquinho mais antes do começo. Mas bi-radios 3 está tudo tranquilo. E a Caroline pergunta se o perfil super alto é muito diferente do perfil super alto distendido. Ótima pergunta, ótima pergunta. Essa pergunta é muito comum, confunde muita gente. Porque assim, eu sempre falo na minha consulta aqui, não. A resposta sempre rápida é, não tem quase nenhuma diferença. Eles são praticamente a mesma prótese, tá? Por que que acontece isso? Porque na verdade, na verdade, quando a gente fala de perfil de prótese mesmo, né? A gente tem basicamente 4 perfis verdadeiros. Por que é verdadeiro? Não tem essa verdadeira, eu faço, mas seriam verdadeiros. Que é o perfil baixo, perfil moderado, perfil alto e perfil super alto. Ponto final. A maioria das marcas do mundo inteiro, brasileira, americana, chinesa, europeia, elas sempre se baseiam nesses 4 perfis. Tem alto, super alto, baixo e moderado. Baixo e moderado, hoje em dia, praticamente temos fios a mais. Próteses mais antigas, dificilmente você vai vir usando perfil baixo, porque moderado hoje em dia. Basicamente, fica entre perfil alto e perfil super alto. Reparem que eu não tô falando de estendido e completo, tô falando só de alto e super alto. Aí sim, entre perfil alto e perfil super alto, tem uma diferença grande. A diferença tá entre a base e a altura da prótese. Então, o perfil alto, ele tem uma base mais larga e a prótese é menos projetada. Então, é uma prótese mais esparramadona, ela projeta menos pra frente. O perfil super alto, ele tem a base já um pouco mais estreita. Em compensação, a prótese empurra mais pra frente, ela projeta mais pra frente, ela é mais arredondadinha. 99% dos pacientes que colocam prótese, geralmente preferem um perfil super alto, aquele perfil mais arredondado, que dá um formato um pouco mais arredondado pra mundo. Aí, veio uma marca única no mundo, que por acaso é uma marca de uso da paciente, de vasta paciente, que é a LifeSeal, e pegou o que todo mundo chama de super alto e ponto final, e dentro do grupo super alto, ela subdividiu entre dois subgrupos, ou seja, algo bem detalhinho, bem pouquinho a diferença, que aí eles chamam de super alto completo e super alto estendido. É só um sobrenome ali, o nome é super alto também, é só o sobrenomezinho, o terceiro nome que acaba mudando. E aí a diferença deles, de novo, é da base e da altura, só que agora não é uma diferença quase que perceptível. O super alto completo teria um pouquinho mais de base e menos projeção do que o super alto estendido. Mas o quanto mais ou quanto menos, meio milímetro. Então, nós estamos falando de meio centímetro, meio milímetro, quase imperceptível. Na verdade, é imperceptível na vida real. Totalmente! Eu brinco que se você pegar um cirurgião plático, qualquer colega que trabalha todo dia com isso, que tá acostumado a ver isso, e botar 10 milímetros na nossa frente, pedir pra gente descobrir quem quer super alto complexo, super alto estendido, não dá pra saber. Se a gente acertar, vai ser no chute, porque... Desce cego, doutor, desce cego! Porque, assim, a diferença é tão pequena, tão pequena, que não dá pra perceber. Então, assim, importante, se você quer uma mão mais arredondada, um perfil mais arredondado, pode ser super alto. Isso é importante. Se ele é distendido completo, como eu falei, é uma micro variação que não muda quase nada. Então, a diferença beira também ao zero, praticamente mesmo.